E aí então, nós chegamos no versículo 33. Nesse versículo 33, nós continuamos com a lembrança da fidelidade inicial. Essa lembrança continua aí a mesma. Veja aí o 33 o que diz, fala assim, Ora, desculpem, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Nesse versículo tem uma estruturazinha, é o ora-hora. Está vendo aqui? Ora-hora. Tem hora aqui, hora aqui e hora aqui. Tem dois horas, né? Hora-hora. E o que significa isso? Quando o escritor usa essa expressãozinho, expressãozinha, aqui no grego é tutomen tutodé, que foi traduzido como ora e ora, tutomen tutodé, ora-hora. O objetivo dele é mostrar uma correspondência, mostrar que essas duas coisas aconteceram com eles. Então, o que eles experimentaram? Eles experimentaram tudo isso aqui. Eles experimentaram o opróbrio e tribulações, e eles experimentaram a coparticipação com aqueles que foram tratados assim. Então, eles enfrentaram, eles experimentaram, eles passaram pela totalidade do que esse versículo fala. Talvez, de modo alternado, né? Em alguns momentos sendo atribulados e envergonhados, em outros momentos, se colocando ao lado daqueles que estavam sendo atribulados, envergonhados e injustiçados. Então, mas uma coisa é certa, eles todos participaram da totalidade do que é descrito aqui. Então, isso é um quadro bastante pesado de sofrimento. Aí vem assim, aí o texto fala assim, veja aí, fala, usa essa expressão, né? Ora, depois, mais na frente, usa a expressão ora de novo, e aí vem, no comecinho, ora, expostos como em espetáculo. O que é interessante aqui, porque a palavra que aparece aqui, é uma palavra cuja raiz deu origem à nossa palavra teatro. Teatro. Então, essa, a noção presente aqui, é de alguém exposto publicamente, como é dito aqui, expostos como em espetáculo, é como se os crentes tivessem sido colocados diante dos olhos de todos, para que a vergonha e a humilhação deles fosse pública. Então, não foi, não, o que eles tinham passado, não tinha sido algo do tipo, olha, você está preso, vem ficar na cadeia aqui, porque você é crente. Não. Parece que nós não sabemos quem eram os inimigos, mas isso aqui tem bastante cheiro de autoridades estatais para fazerem isso. Mas o fato é que a perseguição foi de um jeito que não bastou apenas pegá-los e colocá-los numa cadeia, ou pegá-los e humilhá-los e tirar os bens deles. Não. A perseguição tomou contornos diferentes. Esses crentes foram colocados para ser envergonhados e humilhados publicamente, diante de todo mundo, como talvez numa arena, num teatro mesmo, mas eles viraram ali, eles foram expostos aos olhos de todos, para serem humilhados e envergonhados. Então, nós podemos até pensar, ah, isso aí tem muita cara do que Nero fazia. Alguém pode dizer isso. Nero fez isso. Eu não falei para vocês que Nero colocou os cristãos para serem tochas exatamente no circo ali, para que todos vissem. Além de jogar os cristãos para serem devorados e mortos, os cristãos se tornaram espetáculo público. Aqui, essa expressão, ora expostos como espetáculo, a ideia é espetáculo público, para todo mundo ver. Não tem segredo nenhum, não tem nenhuma privacidade isso aqui. Eles foram colocados como espetáculo público. Nero fez isso. A única coisa que impede que nós digamos, olha, realmente, essa carta aqui foi escrita para os cristãos de Roma na época de Nero, a única coisa que impede é a questão lá do 12, do capítulo 12, que fala que eles ainda não tinham resistido até o derramamento de sangue. E vocês foram expostos como em espetáculo. Mas se fosse traduzido literalmente, seria assim, olha, vocês foram teatralizados. Vocês foram colocados como num palco, para serem ali publicamente humilhados e para que todos vissem a desgraça de vocês. Então,